Opa, boa noite a todos, boa noite a quem está chegando. Faltam uns dois minutos, acertando as coisas aqui. Pedi um favor para quem está chegando agora, para me dizer como está a questão do áudio. Se estão me ouvindo bem, tá certo? Gustavo, está conseguindo me ouvir bem, Gustavo? Boa noite, boa noite Eli Cabral, Eli, terapias. Bom, boa noite a todos, boa noite a quem está chegando. Muito obrigado Eli, falta um minuto e meio. Eu resolvi entrar aqui um minutinho antes para acertar aqui, não ficar tão corrido depois na hora H. Então assim pessoal, dando aqui uma introdução, principalmente para quem não viu o encontro passado. Na semana passada, nós falamos um pouco acerca da radiestesia aplicada a terapias. E nós focamos bastante no aspecto mais de análise, de avaliação, no aspecto da tomada de informações que a radiestesia proporciona. E essa tomada de informações, essa avaliação, é um dos pontos mais fortes da radiestesia. Porque ela permite, como nós vimos, pegar informações de diversos níveis relacionados ao mesmo problema. Você consegue acessar informações que estão muito além do que a pessoa está, muitas vezes, disposta a dizer. Além do que a própria pessoa sabe. Que esse é um problema, muitas vezes, em outros processos de análise. A pessoa, muitas vezes, durante o processo da entrevista, durante uma anamnese, a pessoa, muitas vezes, ela mente. Essa é uma questão. Terapeuta bom, ele, na maioria das vezes, consegue pegar isso. Você não consegue pegar na primeira, pega na segunda, pega na terceira sessão e tudo mais. Só que ocorre, muitas vezes, a pessoa não dizer certas coisas. Porque, primeiro, ela não tem ideia que aquilo tem relação com o problema dela. Segundo, muitas vezes, a pessoa não sabe direito qual é o problema dela. Isso é muito comum. Todo mundo que está no meio da terapia sabe disso. Afinal de contas, como eu disse, nós só ganhamos dinheiro com terapia porque as pessoas não sabem bem qual é exatamente o problema delas. Se todo mundo soubesse, na real, qual é a fonte do seu problema, o terapeuta ia ter bem mais dificuldade. Então, dentro desse processo todo, isso que nós vimos no encontro passado. No encontro atual, nós vamos falar um pouco da etapa posterior. Como que a radiestesia, ela pode auxiliar já na etapa do tratamento? Talvez alguém pode digitar uma mensagem para a Coppedé, que o pessoal está ouvindo normalmente. Porque ela falou que ela não está conseguindo ouvir, provavelmente aqui a questão é dela. Então, a radiestesia, ela passou por aquela etapa da análise, ela passou por aquela etapa da tomada de informações. O próximo passo não é exatamente o tratamento, é um passo que nós não vamos abordar, mas é a elaboração exatamente do tratamento, como que se faz a elaboração de um tratamento, que isso também é importante, porque uma coisa é nós termos informações, e a outra coisa é o que nós fazemos com essas informações. E veja que o que nós fazemos com as informações, muitas vezes já não depende totalmente da radiestesia. Depende da experiência do terapeuta, depende das técnicas também que ele domina e tudo mais. E aí, a terceira etapa é aquela que nós vamos falar hoje, é tratamento. O que nós temos de ferramentas dentro da radiestesia que podem auxiliar nos tratamentos? Então, faz assim um breve apanhado histórico aqui de cinco minutos, talvez sete, mostrando como é que a radiestesia aplicada à terapia começa e como é que ela chega até hoje. Lá atrás, os primeiros tratamentos que foram feitos utilizando a radiestesia, a radiestesia era utilizada basicamente no processo da seleção de remédios fitoterápicos, no processo da seleção das melhores ervas que o consulente pudesse se beneficiar. E lá atrás, ela começa também a ser utilizada por alguns médicos na seleção de remédios e tratamentos alopáticos. Uma prática que foi, em grande parte, já abandonada. Mas quando nós vemos as primeiras pessoas que começaram a trabalhar com radiestesia dentro de um campo voltado à saúde, o foco principal era realmente a escolha de fitoterápicos. E através disso se conseguiram resultados realmente fantásticos, resultados maravilhosos, certo? Eu estudo muito a história da radiestesia, eu estudo muito os radiestesistas antigos. E desde a época do Abade Mermê, se conseguiram resultados muito fantásticos, utilizando basicamente a fitoterapia. Depois entrou a homeopatia dentro do processo de seleção da radiestesia. E com essas duas técnicas, se conseguiu muita coisa em pouquíssimo tempo. A radiestesia avançou muito dentro do campo terapêutico nessa parte. Inclusive, é que começa aqui no Brasil, no Mato Grosso, começa a radiestesia a ser implantada justamente em regiões onde não tem médicos, onde as pessoas não têm acesso à saúde, não têm acesso a tratamentos, certo? E depois a radiestesia vai avançando dentro desse campo da saúde. E ela avançou tanto que hoje em dia, nesse momento, por exemplo, se eu perguntar o que é radiestesia de supetão, a maioria das pessoas até que estão me assistindo vão falar que é uma terapia que usa pêndulo. Porque ela acabou meio que... Ela acabou tão focada dentro dessa área terapêutica que hoje muita gente entende a radiestesia em si como uma terapia. E não é. A radiestesia é uma ferramenta e nós aplicamos essa ferramenta a terapias. Mas aí é uma questão mais técnica. Eu não vou discutir isso, certo? E a radiestesia, ela começa a ser aplicada dentro da acupuntura, ela começa a ser aplicada dentro da cromoterapia. E ela vai desenvolvendo alguns sistemas próprios para o reequilíbrio das pessoas. Dois desses sistemas que eu vou falar um pouco mais hoje. E o primeiro desses sistemas que começa a ser utilizado para tratamentos vibracionais, começa a ser utilizado para reequilibrar pessoas, vão ser os gráficos. Esse daqui é o primeiro sistema que nós podemos dizer como sendo radiestésico, ligado à radiestesia, foi desenvolvido dentro da radiestesia para o tratamento, para as emissões à distância. O estudo dos gráficos, ele começa, na verdade, do estudo da propriedade das formas, principalmente a pirâmide lá atrás. Pouquíssima a gente sabe, mas toda essa questão de estudo das pirâmides, a propriedade das pirâmides, ela começa a ser estudada por radiestesistas. Tudo aquilo que nós vimos de pirâmide, posteriormente, surge exatamente dos radiestesistas, como o Bovi, depois o Enel, e outros radiestesistas que se dedicaram a estudar o porquê as pirâmides tinham determinados efeitos. Então, sim, uma das ferramentas aqui eu já entreguei. Uma das ferramentas muito utilizadas dentro da radiestesia terapêutica é a pirâmide, certo? Já que ela foi a base de todo o estudo de forma. Quando nós falamos em gráficos, em formas tridimensionais ou bidimensionais, tudo começa das pirâmides. E aí nós temos os gráficos. Os gráficos, eles foram sendo desenvolvidos através das décadas e as suas propriedades foram sendo estudadas, suas propriedades emissoras. Então, nós temos gráficos em radiestesia, que eles são voltados a nós emitirmos corretores, como florais, homeopáticos, cores, cristais, a influência de cristais. Tem outros gráficos que eles foram desenvolvidos para aumentar a vitalidade, para aumentar o potencial energético. O Servran, que já tinha alguns gráficos ainda um pouco mais específicos, e tem alguns gráficos que eles são, inclusive, irreguláveis. Esse sistema, ele é bastante utilizado por radiestesistas, certo? E nós utilizamos bastante dentro da escola. Dentro da escola internacional, nós temos todo um processo de formação. Então, nós temos a formação de base, por assim dizer, a radiestesia técnica, que vai dar para a pessoa os primeiros elementos da radiestesia e mostrar quais são as regras, quais são os parâmetros que ela precisa ter em mente para fazer suas pesquisas. E depois nós temos as formações, radiestesia aplicada à terapia, radiestesia em uso de gráficos, uso de pêndulos emissores, que nós vamos falar ainda um pouco daqui a pouco, porque é um tema bem interessante também. Então, a primeira ferramenta que nós temos para o tratamento vibratório, seja de forma isolada, seja agregado a outras terapias, é justamente a utilização das formas, a utilização dos gráficos. Isso daqui começa, como eu disse, lá com o Bovi, lá atrás, depois com o Enel. Se vocês nunca pesquisaram sobre o Enel, procure aí alguma coisa sobre o Enel, pelo menos alguma informação. É um radiestesista fantástico. E ele começa a delimitar as primeiras regras, as primeiras propriedades da forma e tudo mais. E o Enel, ele vai utilizar as formas para tratamento de pessoas. Os primeiros registros que nós temos da radiestesia, e a utilização da forma em radiestesia para tratamento de pessoas, advém do trabalho do Enel. Então, a primeira coisa. Tem algumas pessoas hoje que dizem que gráficos é uma novidade em radiestesia, ou que agora que se começou a falar de gráficos, não. Os gráficos, as formas são utilizadas dentro da radiestesia antes do meio do século passado. Então, nós temos bastante coisa aí, já que foi bem encaminhada dentro da questão dos gráficos. Então, como eu falei, nós temos gráficos aqui para reequilíbrio de ambientes, principalmente a parte psíquica. Nós temos gráficos para o reequilíbrio das pessoas, para emissão de corretores. Então, nós podemos utilizar um gráfico emissor para emitir a distância. Um floral, um homeopático, um cristal, uma cor. A cor é muito utilizada para emissão à distância. E nós temos aí décadas de estudos mostrando a validade deste sistema. Os gráficos têm sido empregados com sucesso para tratamentos à distância há décadas. Nós vemos lá atrás, né? Grandes radiestesistas que já tinham relatos de tratamentos em outros países. Belisal mesmo lhe coloca no livro dele, tratamento feito em um país com resultados em outro país. Porque na época eles já sabiam que a questão da distância não criava uma barreira. Então, eles começaram a estudar esse tratamento, esse trabalho à distância com os gráficos. Aí, gráfico... Eu vou dar algumas sacadas aqui para vocês. Um, para utilizar gráficos, precisa conhecer gráficos. Não adianta. Por mais que algumas pessoas falem da questão de gráficos, é importante o conhecimento de gráficos. Segundo, gráfico, como qualquer outro meio terapêutico, é uma ferramenta. Nós devemos sempre utilizar essa ferramenta quando o caso é adequado a ele. Mas não tentar enfiar gráfico ou qualquer outro meio terapêutico em tudo, incluindo em casos onde o meio não é adequado. Dando um exemplo aqui bem simples. Se uma pessoa, ela torce o pé, ela não está conseguindo andar, aquilo inchou, o que você vai fazer? Você vai prescrever um tratamento floral para a pessoa? Ok? Ou você vai colocar uma argila verde, você vai orientar a pessoa em um pronto-socorro, você vai utilizar algum cataplasma para auxiliar a pessoa. Você vai procurar aquele método que seja mais adequado ao tipo do problema que a pessoa apresenta. Então, a radiestesia está dentro do mesmo barco. A questão de gráficos, eu vejo muito pessoal errar às vezes, porque quer encaixar a bola no quadrado. Então, assim, eu tenho um problema X. Qual gráfico eu uso para resolver? Então, já começou o primeiro problema. Porque não foi feita uma análise daquilo, muitas vezes a pessoa não pensou profundamente sobre o problema, não fez uma avaliação daquilo. Ela simplesmente entende que problema X, você deve ter um gráfico Y. Como aqui, boa parte das pessoas ou são terapeutas ou estão dentro de processo de formação, procurem pensar dentro da área que vocês já atuam, se isso é muito crível. Ok? Por exemplo, vamos supor que você é acupunturista. Aí a pessoa chega e fala assim, ah, estou com dor de dente. Ah, você não pega simplesmente e fala, bom, dor de dente, agulha, ponto X, Y, Z. Existem determinados parâmetros, você tem que procurar tentar entender um pouco aquele problema da pessoa, tentar entender a origem. Então, quando alguém chega num acupunturista, que fala assim, ah, eu estou com depressão. Ok? O acupunturista vai buscar, quais são as causas energéticas daquilo? Você tem depressão por deficiência do Yin, do Rin? Você tem depressão por deficiência do Yang, do Rin? Você tem depressão por desequilíbrio do meridiano do coração? Você tem depressão por desequilíbrio no pericárdio? Você tem várias coisas que podem gerar esse quadro. Então, é necessário entender. Radiestesia vai seguir o mesmo tipo de processo gráficos também. Mas é um meio bastante interessante de trabalho. Principalmente, se você também é maçoterapeuta, se você é acupunturista e você gostaria de dar um suporte para os seus consulentes durante a semana. Você faz a sua sessão de reiki e você quer que a pessoa continue sendo tratada nos outros dias. Então, os gráficos, eles são meio bem interessantes. Lembra que eu falei que a radiestesia tem uma coisa muito legal porque você consegue avaliar o problema sob diversos níveis. Então, você detecta... A pessoa tem um determinado problema e você detecta que aquilo está ligado à energia do ambiente dela. E isso, a radiestesia, é uma das poucas coisas que vai poder fazer isso. Então, você consegue também... Você pode ter um gráfico para ser utilizado no local, para ajudar no reequilíbrio dessa pessoa. Então, você tem formas de utilizar os gráficos para o benefício da pessoa. O radiestesista, ele pode ter na própria sala dele alguns gráficos para ajudar o reequilíbrio e tudo mais. Ok? Para quem começa com a história de gráfico, dois gráficos importantes para nós termos logo no começo. Eu sempre falo isso. É um decágono e um escape. Ok? São dois gráficos que nós utilizaremos com bastante intensidade dentro do processo da radiestesia. O decágono, porque nós precisamos muitas vezes produzir testemunhos. Olha que maravilha! Eu posso fazer uma análise para uma pessoa através de uma foto. Ok? Eu tenho aqui, por exemplo, nesse envelope, uma foto. E eu posso fazer análise através dessa foto. Mas se eu não tiver uma foto, Então, eu posso, através de gráficos de radiestesia, recriar aquele padrão vibratório da pessoa. E recriando isso, me é permitido fazer uma avaliação. Então, o decágono, eu vou utilizar o nome completo da pessoa, a data do nascimento. E ali dentro daquele gráfico, ele vai potencializar aquele nome escrito, me dando a mesma tônica vibratória da pessoa. e eu consigo fazer a análise. Então, esse é um sistema. Nós utilizamos formas bidimensionais, tridimensionais, gráficos. E, alguém está me perguntando se o escape é o desempregnador? Não. O escape não é o desempregnador. O escape é o escape. E aí nós temos o desempregnador. Que dentro da nossa escola, nós não utilizamos. Ah, sim. E agora eu já vou até adiantar aqui uma parte. Veja, existem centenas de gráficos que foram criados ao redor do mundo. Dentro da escola, nós utilizamos uma determinada gama de gráficos, por assim dizer. Ok? Então, nós nos concentramos mais na utilização dessas formas. Ok? Então, sobre gráficos, isso é importante. Duas questões importantes para quem vai trabalhar com gráfico. A primeira é a forma. É muito importante. Quando nós falamos gráfico é energia ligada à forma. Então, é importante que a forma seja exata. E poucos fabricantes no Brasil produzem essa forma exata. O segundo aspecto. Gráfico, eu falo que é importante ter conhecimento. Porque existem alguns aspectos técnicos ligados a gráfico. O cristão, ele usa um crucifixo, muitas vezes, como símbolo da fé dele e tudo mais. E pouco importa se aquele crucifixo é desse tamanho. Ou se é um crucifixo desse tamanho. Não importa se aquele crucifixo é de madeira. Ou se ele é de metal. Porque é uma estrutura simbólica. Em primeiro lugar. Apesar de ter também uma relação da forma. Mas aquilo é principalmente uma estrutura simbólica para o cristão. Você tem uma Nossa Senhora em casa? Então, pode ser uma Nossa Senhora pequena. Pode ser uma Nossa Senhora grande. Mas é uma outra estrutura. Gráficos, eles têm alguns parâmetros. Têm medidas adequadas. Têm proporções. Você tem alguns materiais que são melhores. Então, por isso que nós falamos. Que gráfico é importante a pessoa ter um conhecimento. Por isso que, por exemplo, dentro da nossa escola, a gente tem um curso inteiro voltado apenas e tão somente para o uso dos gráficos. Para a pessoa entender como é que é a estrutura. Quais são as regras para fazer um bom serviço e tudo mais. E gráficos é um meio realmente muito utilizado. Aí alguém me perguntou, que eu já esperava que fossem perguntar, se pode utilizar gráfico feito em papel A4. Depende. Dentro da nossa escola, o que nós orientamos é. Você utiliza gráficos em formas muito precisas. Em um papel A4, em uma impressão. Para treinamento. Para você entender as propriedades dos gráficos como uma forma de introdução. Para uso profissional de gráficos, geralmente nós recomendamos algo mais específico. Como a massa. Porque a questão da massa, a espessura no caso do gráfico, tem um papel também, dimensão. Então, normalmente, nós temos meio que essa orientação. Você imprime gráficos em duas situações. Eu vou dar a manha aqui para vocês. Primeira situação é realmente a questão de teste. Estou começando. Comecei na radiestesia. Eu quero entender como é que funcionam esses gráficos. Eu vou fazer alguma coisa para mim. Está certo. Você vai, imprime aquilo. Começa a utilizar. Não são situações de extrema seriedade. Não é um uso profissional. Nada disso. Se a coisa funcionar, beleza. Se ela não funcionar, e sim, tem maiores chances de não funcionar, também nada vai estar em risco. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é aquilo que a gente passa no começo. Eu passei isso quando eu comecei a atender de forma mais dinâmica. Eu precisava atender. E eu precisava de vários gráficos. E eu não tinha dinheiro para comprar todos os gráficos de uma vez. Então, eu imprimi esses gráficos. E aí, mês a mês, eu fui substituindo esses gráficos. Eu ia na Mahat, eu comprava dois gráficos em um mês. Eu comprava três no outro. Eu comprava um gráfico no outro mês. Sobrava um pouco mais de dinheiro. Eu ia lá e comprava cinco, seis. Ok? E assim, eu fui substituindo até ter todos os gráficos em um nível mais profissional. Hoje em dia, eu já tenho até uns gráficos. Vou até mostrar aqui, que acho que nem todos viram ainda. Gráficos tridimensionais. São esses daqui, que eles já têm um alto relevo. Eles são feitos em alto relevo. Esses gráficos, eles têm um potencial de trabalho muito bacana. Ok? Eles têm um potencial realmente bem interessante. Então, começamos aqui com os gráficos. O segundo meio, empregado na radiestesia. E esse meio foi desenvolvido por um radiestesista chamado Enel. Lembra que eu falei lá atrás? Do Enel. Que também é uma coisa interessante. Que é a utilização de pêndulos emissores para tratamento em radiestesia. Curiosamente, tem uma coisa interessante que recentemente. A questão dos gráficos emissores começou a ser colocado por determinadas linhas. Como sendo uma coisa inventada agora, criada agora e tudo mais. Mas não. Utilização de gráfico emissor em radiestesia. Vem desde a época do Enel. Década de 50. Século passado. Foram feitos. Aliás, os primeiros tratamentos com utilização da forma feitos pelo Enel. Foi até utilizando pêndulo emissor também. Uma questão importante para vocês. Muita gente que está começando não sabe. Muita gente que tem muito tempo de estrada não sabe. Nem todo pêndulo é um pêndulo emissor. Por exemplo, tem aqui a Giselda. Giselda está nos assistindo. Boa noite, Giselda. Boa noite para os que chegaram depois também. Boa noite para todos que tiraram o tempo para me prestigiar. Então assim, muita gente não sabe. Muita gente imagina e se ensina inclusive em curso que qualquer pêndulo é um pêndulo emissor. E não é. Todos os pêndulos podem ser utilizados em radiestesia. Todo pêndulo de uso geral pode ser utilizado para pesquisa. Mas para emissão eu tenho duas formas de emitir algo. Eu falei aqui, peguei a Giselda de exemplo. Eu posso emitir um floral para Giselda através de gráfico. Eu posso emitir, eu posso pegar um pêndulo qualquer. Qualquer um. E aí eu me foco lá na Giselda, numa foto da Giselda e fico girando aquilo e tudo mais. Só que nesse caso, a emissão ela ocorre através da minha energia. Através da minha mente. Tão somente isso. Apenas através da minha vontade. E a minha energia projeta isso para a pessoa. Isso é uma forma. Ou eu posso utilizar um pêndulo que efetivamente seja um pêndulo emissor. Como um bom pêndulo egípcio. Lembrando que nem todo pêndulo que tem esse nome de egípcio realmente é um bom emissor. Mas um bom pêndulo emissor, eu posso pegar isso, mesma coisa. E eu posso pegar e emitir para a Giselda esse mesmo corretor. Qual a diferença? Que no segundo caso eu não dependo só da minha mente. Eu não dependo só da minha energia. Então ele é um processo mais fácil. Ele é menos cansativo ao longo do tempo. Pessoas que estão sempre emitindo alguma coisa à distância através de qualquer pêndulo devem tomar um certo cuidado porque elas estão projetando a própria energia para manifestar algo. E isso consome a energia da pessoa. Isso com o tempo pode se tornar prejudicial para a pessoa. Ah, mas é possível trabalhar assim? É, é possível. É, apenas é menos seguro com o tempo. Eu já vi muitos casos, tem mais de 30 anos, ok? Eu tenho mais de 30 anos nisso. E eu já vi muitos casos de pessoas que estavam emitindo, 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 emitindo. E com o tempo foram tendo problemas por causa disso. Aí a Ana pergunta se o Antônio Rodrigues, que não usava pêndulo emissor. Sem ele e vários outros, ok? Até porque o trabalho do Antônio não nem era tão focado assim nessa parte de tratamento, ok? E o Antônio, ele não... ele tinha alguns senões com o pêndulo emissor. Porque ele não... o Antônio não... Isso daí tem um vídeo a respeito. Depois entra lá no meu canal, que aí eu explico exatamente qual que é o senão que o Antônio tinha com a questão de pêndulo emissor. Mas o pêndulo... o Antônio sabia perfeitamente da existência de pêndulo emissor, tá? Isso daí é fantástico, tá? Pêndulo emissor de boa qualidade, alguém já está perguntando até para saber como saber se é correto. A maioria das pessoas não tem como saber. Você tem que comprar de um fornecedor que seja bom, né? Como no caso do Amarrate, por exemplo. E que é um fornecedor bom, você tem algumas outras opções. Porque o problema é que nem gráfico. Gráfico, muitas vezes, de bater o olho, a pessoa não sabe se um gráfico está correto ou não. Eu, muitas vezes, de bater o olho em um gráfico, só de bater o olho. Às vezes, aluno me manda uma imagem desse tamanhinho. Imagina, um desenho desse tamanho. Ah, professor, tá certo? Eu falo, não sei, eu não tenho como saber logo de cara. Tanto é que esses tempos eu recebi até alguns gráficos de um produtor. Ele mandou três, quatro gráficos para eu analisar. Eu dei uma olhada. Daí eu já vi um probleminha em um dos gráficos. Conversei com ele e tudo mais. Depois, passaram-se algumas semanas. Eu estava com um dos gráficos e comecei a olhar, olhar, olhar. Eu comecei a ver problema que eu não tinha visto na primeira vez. Então, é perfeitamente normal que a gente tenha uma certa dificuldade. Não é tão simples assim saber. Você pode fazer uma pesquisa radiestésica. Essa é uma possibilidade. Muitas vezes, tem pessoal que age por semelhança, por paridade. Então, por exemplo, se eu tenho esse pêndulo aqui, estilo egípcio. E eu sei que ele é um pêndulo que funciona, está na proporção correta. Eu sei que ele funciona bem. Eu posso depois testar a similaridade dele com um outro pêndulo. Aliás, esse pêndulo aqui, o desenho dele foi retirado da flor de papiro dos egípcios. Era um tipo de amuleto que eles utilizavam, que tinha esse formato. E a utilização dos pêndulos emissores é um outro recurso. O Enel começa a estudar isso lá atrás. Depois, o Belisau vai desenvolver pêndulos emissores. Esse daqui é o pêndulo egípcio. Eu estou utilizando ele como exemplo porque ele é o mais conhecido. Mas ele não é o único. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar mais dois aqui para vocês, que eu utilizo nos meus trabalhos, normalmente. Esse daqui, que é um pêndulo em formato de uma pilha de radiestesia. Esse foi desenhado pelo próprio Enel, esse desenho. Ele que utilizava muito esse pêndulo emissor. Tanto é que alguns chamam ele de pêndulo de Enel. Certo? É o nome mais antigo desse pêndulo. Ele, quando rotacionado no sentido horário, ele emite verde negativo. Pêndulo egípcio. Quando rotacionado intencionalmente no sentido horário, ele emite verde negativo. Aliás, era essa questão que o Antônio tinha com o pêndulo egípcio. Mais do que qualquer coisa. E eu tenho também aqui, esse pêndulo, que ele é chamado de Isis. E esse pêndulo, ele também é um emissor. Então, dependendo do tipo de trabalho que eu desejo fazer, eu vou utilizar um ou outro, ou mais de um. Às vezes, dependendo do tipo de trabalho, eu vou utilizar esse daqui, pêndulo Isis. Eu vou utilizar o Osíris, que é o Enel. Eu vou utilizar o pêndulo egípcio. Dependendo do tipo de trabalho, eu vou utilizar o pêndulo universal. Mas, enquanto o pêndulo emissor, o mais utilizado, o mais tchan, aquele que mais vai servir na maioria dos casos, continua sendo o pêndulo egípcio. Um bom pêndulo egípcio. O que nós precisamos para utilizar o pêndulo emissor? Duas coisas. Um bom pêndulo egípcio e conhecimento. Porque a maioria do pessoal acha que se você ficar lá rodando o pêndulo, pronto. Você imagina alguma coisa e vai ser mandado. Ok? Então, o ideal é você ter um bom pêndulo egípcio e você ter conhecimento. Mais uma vez, nós temos, por exemplo, na escola um curso só sobre a utilização do pêndulo egípcio. Que, aliás, um dos diferenciais que nós temos dentro do processo da nossa escola é exatamente esse. Nós não temos um curso de radiestesia que tenta abordar tudo. Nós temos, como eu falei, o curso de radiestesia técnica e depois nós temos especializações. E aí, cada especialização se aprofunda em um tema. Então, nós temos um curso apenas sobre a utilização do pêndulo egípcio. Ensinando a pessoa o passo a passo de emissão. Como é que você vai... Em palavras, em linha, falando de forma bem popular. Como é que você vai colocar algo? Como é que você vai tirar algo? Ensinando como que você vai entender quando você precisa agir de uma forma. Quando você precisa de agir a outra. Quais os parâmetros. Até a Ana está perguntando se qualquer pêndulo dito emissor serve para quem está começando. Não. Porque você tem pêndulos emissores que emitem, inclusive, coisas diferentes. Você tem vários tipos de emissão. Esse daqui, por exemplo, ele emite branco. Esse daqui, verde negativo. Então, já são coisas diferentes. São usos diferentes. Como eu disse, o pêndulo que vai servir, na maioria dos casos, vai ser o pêndulo egípcio. Isso é até por isso que a gente foca nele dentro do processo da escola. Então, quando a pessoa já cumpriu aquele pré-requisito de ter a radiestesia técnica, ela pode utilizar o pêndulo egípcio. E isso é tão forte. Tem uma historinha bem interessante aqui sobre o uso do pêndulo egípcio. Teve um radiestesista que eu gostava bastante. Faleceu muito recentemente, o doutor Nelcy. Infelizmente, ele é falecido. E, olha, o Nelcy conhecia muita coisa. O Nelcy foi uma das pessoas que ajudaram muito a radiestesia técnica dentro do Brasil e tudo mais. E ele contava uma história da filha dele com o pêndulo egípcio. O Nelcy trabalhava bastante com emissão com o pêndulo egípcio. Aliás, ele era amigo do Antônio, muito amigo do Antônio. E ele trabalhava muito com emissão. E aí, ele tinha uma filha pequena, de uns dois anos e pouco. E ela via ele trabalhando lá. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. E ele ficava usando o pêndulo egípcio. E ela disse que ela ficava olhando. Aí, teve um dia, ele falou, Sérgio, eu fiquei impressionado. Porque ela pegou o pêndulo egípcio. Ele falou assim, de repente, eu só vi que ela estava em cima do aquário, girando. Só que ela não sabia o que fazer. Ela estava fazendo um movimento totalmente errado. E aí, ele falou, cara, eu fiquei impressionado. Porque ele falou assim, ele falou, até eu chegar lá, o peixe simplesmente começou a boiar. O peixe morreu. Então, assim, para ver como é que é o potencial da coisa. E ela não sabia usar. Ela simplesmente via ele usando. Tentou usar lá de qualquer jeito. E acabou não dando certo. Então, isso mostra também um pouco o cuidado que a gente tem que ter com meia técnica. Com meio conhecimento. Que, infelizmente, isso tem se tornado bem comum aqui no Brasil. Ah, mas o pêndulo egípcio, então, ele é perigoso. Não. A eletricidade é perigosa. Você tem na tua casa, não tem? A eletricidade pode prejudicar? Ela pode. Mas você tem dentro da sua casa. Você usa. Ok? Até essa live aqui, ela só está ocorrendo porque nós temos eletricidade. Mas a questão é, você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber alguns parâmetros. Isso é importante a gente ter em mente. Por quê? Porque a maioria das pessoas... Eu quero fazer uma live só sobre isso. Que eu acho que é até um tema interessante. A maioria das pessoas que tem problemas, às vezes, por causa do desequilíbrio. Que foi gerado dentro de processos radiestésicos. Muitas vezes, não ocorre nada tão evidente, que nem nesse caso que eu falei. E a pessoa sempre não percebe. Eu vou dar um exemplo aqui, que aconteceu comigo. Para vocês terem uma ideia. Eu, uma vez... Esse gráfico aqui é o escape. Ok? Esse gráfico aqui é o escape. E uma vez, muitos anos atrás, isso na década de 90, eu não estava dormindo bem. E eu peguei um escape, peguei a placa do escape, coloquei entre o colchão e o estrado. E pronto. A minha vida virou uma maravilha. Eu passei a dormir direito e tudo. E aquilo, nossa... Mudou da água para o vinho. Ok? E aí, tudo bem. Eu estou até indo tudo bem. Aquilo foram meses e meses e meses de bom descanso. Um belo dia, eu acordei quebrado. A cabeça parecia que tinha um elefante dentro da minha cabeça, querendo sair e tudo mais. Não entendi. Me sentindo mal pra caramba. No dia seguinte, eu estava mal ainda. Fui fazer uma pequena avaliação de radiestesia e mostrou que o problema estava lá na minha cama. Vou lá. Eu levanto o colchão. O que tinha acontecido? Com o meu peso, dentro do colchão e o estrado gráfico, com o meu peso, ele foi rachando. Ele foi rachando. Então, o processo de emissão dele já estava totalmente distorcido. Mas veja, aquilo já devia estar há algum tempo já dando sinais. As coisas, muitas vezes, não são tão evidentes. Então, por isso que a gente fala que meio conhecimento, certas horas, pode ser meio perigoso. Então, é importante. Vai trabalhar com radiestesia aplicada ou terapia? Você quer interferir dentro do processo energético de outras pessoas e tudo mais? É importante ter aí um grau de conhecimento que permita você trabalhar com segurança. Segurança para você e para os seus consulentes. A Maria Cláudia está perguntando se vai ficar gravado. Eu espero que sim, Maria. Semana passada quase não conseguimos gravar. Semana passada quase não conseguimos deixar gravado, tá? Ok? Alguém falou, tinha falado que tinha feito um curso, mas não tinha gostado. Olha, isso acontece bastante, mas bola para frente. De repente, procura uma formação mais técnica, se você gostou do tema, procura se especializar. Ok? Nós temos aí, como eu falei, dentro da escola nós temos todo um processo técnico que auxilia bastante. O que falta para muitos radiestesistas é justamente informação. Uma informação, muitas vezes, de um cunho mais técnico, tá? Uau! Hoje eu falei bastante. Perguntas. Vamos lá. Perguntas eu vou pedir para as perguntas ficarem mais focadas dentro desses temas mesmo, tá? E não me pedirem muita receita de bolo, porque dentro da escola a gente não trabalha com esse processo de receita. Tipo, qual o gráfico bom para X problema? Ok? Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar. Eu acho que eu não consigo ver aqui. Ah, tá. Vou subir aqui. O Marcos faz uma pergunta bem interessante. Ele falou que tem um pêndulo de madeira. Se ele pode começar o curso usando esse inicialmente, né? Sim, normal. A grande questão de pêndulo, isso a gente tem que ter em mente, né? Ah, Gomes Martins acabou de falar que é aluno da escola e que vale muito a pena. Sim, vale bastante. Fico feliz. Muito obrigado, né? E a grande questão aqui é o seguinte. Inicialmente, pêndulo, você pode usar qualquer pêndulo simples, processo de análise. É que nem eu falei, a questão de emissão é outra história, tá? Mas, para estudar radiestesia, para começar a entender a radiestesia, você pode usar qualquer pêndulo de uso geral. Qualquer um, tá? Eu vou até explicar aqui para vocês o porquê. Vocês nunca mais vão ter dúvidas sobre isso. Imagina o seguinte. Você começa a querer tocar violão agora. O violino. Eu vou começar a aprender a tocar violino. Tem violinos que são fantásticos. Tem estradivários. Tem outros violinos que chegam. Preços, inclusive, absurdos. Um violino desse, para um profissional, é uma ótima ferramenta. Para quem está começando, tanto faz. Você está começando a aprender violão, você pegar um violão mais simples, ou pegar um violão que foi feito por um luthier, todo artesanal, e que vai custar 10, 12 mil, não faz muita diferença. Porque, quando nós temos um bom instrumento, aliado a uma técnica precisa, aí sim, nós começamos a tirar recursos desses instrumentos. Que nem muita gente começa na escola, muitas vezes eu oriento a comprar um bom pêndulo egípcio para começar, se a pessoa não tem nada. Mas por que que eu oriento? Porque mais para frente, se a pessoa vai estudar a questão do pêndulo egípcio, tudo ela já tem. Então, ela já comprou, ela já tem e tudo mais. Mas, inicialmente, durante a primeira fase de treino, durante a segunda fase, na verdade, ela não vê muita diferença porque é um pêndulo com uma geometria mais harmônica e tudo mais. Ela vai ver depois, com o tempo. Aí entra a questão do pêndulo de cristal, que a, como a Ted perguntou, se pode usar pêndulo de cristal? Pode, pode usar sim. O pessoal aqui no Brasil tem uma questão com pêndulo de cristal, que não pode usar, porque ele se impregna muito. E é verdade, ele se impregna mais do que outros. Aí você limpa mais do que outros. Essa aqui é a questão. Você pega o pêndulo e, se o pêndulo está impregnado, dá uns bons assopros nele. É o meio mais simples de desimpregnar e vai funcionar muito bem. Rosa Maria tem uma questão interessante. Se o pêndulo pode ser utilizado por outras pessoas. Bom, como é que é a história aí? Veja bem, não tem certo nem errado. Tem gente, por exemplo, que não gosta que mexa num pêndulo pessoal deles e tudo mais. Eu não tenho problema nenhum com isso. Tecnicamente falando, eu nunca vi problema nisso. Já aconteceu, está reunido, por exemplo, na Marrath. Está aí o Marcão, Cafarelli, Sérgio Areias, todo mundo ali. Ah, de repente o seu pêndulo... Ah, empresta aqui. Você pega o pêndulo de alguém e utiliza. Nunca teve problema algum. Porque a radiestesia, ela está muito ligada também ao operador. O instrumento, inclusive essa questão de... Ah, vai ficar a energia da pessoa no instrumento. O pêndulo está constantemente em contato com trocentos tipos de energia. Nós estamos constantemente em contato com trocentos tipos de energia. Porém, a radiestesia, ela está muito ligada à percepção do radiestesista. Quando eu me concentro em uma determinada coisa, então o que acontece? A minha atenção, ela vai fazer com que o foco fique ali e separa aquela informação das diversas outras. Porque senão seria impossível fazer radiestesia. Você imagina aqui, eu estou aqui. Eu tenho luzes aqui apontando para mim. Eu tenho computador aqui. Eu tenho rede Wi-Fi passando para todo quanto é lado. Tem todas as ondas de rádio. Todo espectro de ondas de rádio FM passa nesse ambiente. Se eu ligar um rádio aqui, eu vou ver tudo. Se eu colocar uma televisão aqui, eu consigo pegar tudo. Então a radiestesia tem que ter essa característica da separatividade das coisas. E o pêndulo também entra nisso. Ok? Bom, pessoal. Eu acho que essa live vai ficando por aqui. Vamos ver se alguém tem mais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Lialves perguntou se tem algum gráfico que reproduz as características de um floral. Alguma coisa assim. Em radiestesia, a gente chama simulação, não reprodução. Por quê? Reprodução, eu pensaria em uma coisa física, né? E a gente não reproduz a matéria. Mas existe a simulação. O que é utilizado muito para isso é o decágono. Particularmente, eu vou ser muito sincero aqui. Particularmente, eu não gosto de gráficos para simulação. Eu prefiro, nesse caso, máquinas radiônicas. Que elas simulam de uma maneira muito, muito, muito preciso mesmo. Eu sei porque eu tenho, eu utilizo, eu faço muita simulação para mim mesmo. Aqui, por exemplo, eu tenho um remédio homeopático. Esse daqui é de farmácia. Mas eu tenho vários outros aqui, que eu mesmo que simulei aqui em caso de necessidade. E eles funcionam perfeitamente. Agora, em radiestesia, gráfico é utilizado o decágono para isso. Eu mesmo, eu já prefiro máquina, tá certo? Ah, Gustavo, perguntando se o peso do pêndulo influencia na emissão. Sim, sim. Quanto mais pesado, maior o potencial de emissão. Onde comprar gráficos com medidas corretas? Instituto Mahatje é um caso gráficos Thai-Yang. Na internet você encontra também Thai. Gráficos Thai-Yang. O Yang com Y. Você vai encontrar também com o Fabiano Lacerda. Ele tem uma produção de gráficos aí bem bacana atualmente. Tá certo? Eu não sei se depois eu vou ter como deixar isso em algum lugar aí, se eu gravar. Mas eu vou tentar. Tá? Agora, gráfico a gente tem que tomar um certo cuidado com o fornecedor. E às vezes, gráfico a gente paga um pouquinho mais caro mesmo pela qualidade. Como em quase tudo nessa vida. Se nós queremos ter uma coisa um pouquinho de qualidade, a gente acaba... O preço acaba também sendo um pouquinho maior. Porque é aquele fornecedor que vai utilizar um material melhor, um material mais adequado. Tem um maior cuidado aí na questão da medida e tudo mais. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, precisando, nós temos aí formação de tudo isso que eu falei. Nós temos formação de especialização em radiestesia terapêutica. Uso de pêndulo emissor, no caso, pêndulo egípcio. Utilização de gráficos. Tem alunos nossos que já fizeram, inclusive, todas as formações aí. Estão bastante contentes. Estão fazendo um bom trabalho de radiestesia. Todas as nossas formações, elas são aprofundadas nos temas que se propõem. Então, gráficos. Nós não temos lá duas, três linhas falando de cada gráfico. Nós temos um curso inteiro falando só de gráficos, as regras, mostrando como é que é a questão de dimensão. Os autores explicando como é que utiliza, mostrando alguns exemplos e tudo mais. Tá certo? Parte terapêutica. É um curso bem mais aprofundado, inclusive, até porque você vai lidar com a saúde de outras pessoas. Então, é um curso que ele é mais parrudinho, ok? Depende também da pessoa, inclusive, estudar mais. Depende da pessoa estar disposta também a se especializar. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E o Gustavo está falando que gostou bastante do curso. Eu fico bem feliz. A Lucy também. Nós temos um índice de satisfação dos alunos e dos clientes que é excelente. Hoje, nós estamos desenvolvendo um modelo com o tempo. A radiestesia tem muita falha no processo de aprendizado, de ensino da radiestesia. Então, com o tempo, nós fomos aperfeiçoando, fomos desenvolvendo um processo para aumentar cada vez mais também o aproveitamento dos alunos. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Forte abraço. Tudo de bom para vocês. Mais uma vez, muito obrigado por ter tirado um tempo para dar atenção aqui para o que nós temos a dizer. Isso ajuda a reforçar a radiestesia técnica no Brasil. Tá certo? Então, um forte abraço a todos. Muitas felicidades.